Muito bom dia! Mais um programa começando aqui com o Tarobá Rural. E eu te agradeço mais uma vez por me fazer companhia nessa manhã de domingo. Então hoje eu te trago algumas informações. Veja só! Vamos conhecer uma produção de melancia no Mato Grosso do Sul e saber como os produtores sobrevivem nessa atividade. Vamos entender um pouco mais sobre o sequestro de bezerros que melhora a eficiência produtiva dos animais. Se ajeita aí no sofá que o Tarobá Rural está começando! O Brasil é o quarto maior produtor de melancia. E você vê agora uma matéria especial que eu fui até o Mato Grosso do Sul conferir um pouquinho dessa linda produção. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação mostram que China, Irã, Turquia e Brasil são os maiores produtores mundiais de melancia. Em todo o mundo, são produzidas cerca de 118 milhões de toneladas da fruta. A produção mundial de melancia tem apresentado um crescimento contínuo, sendo que o Brasil é considerado o quarto maior produtor mundial. Ocupando o primeiro lugar, se encontra a China, seguido por Turquia e Irã, que são responsáveis por aproximadamente 75% da produção mundial de melancia. Renato e Edivaldo Penasso plantam aproximadamente 60 alqueires de melancia no município de Eldorado, maior produtor de melancia do estado do Mato Grosso do Sul. Mas nem tudo é um mar de flores para os agricultores. Para quem pensa que a vida do produtor rural é só alegria, está muito enganado. O produtor, além de buscar o melhor preço para o seu negócio, ainda tem de lidar com adversidades climáticas, sempre inesperadas, vindas do céu. Nós somos produtores daqui de melancia na região do Eldorado, do Mato Grosso do Sul. E tivemos uma fatalidade na nossa agricultura aqui, na nossa produção. 21 alqueires de melancia, totalizando com a área do meu tio de lado aqui com 30 alqueires. E pronto, tudo para cover. Deu uma chuva de pedra agora nesse sábado passado. Hoje é dia 26, sábado passado, que acabou com todas as lavouras. Então, a nossa perca aqui, pode-se dizer, é 100% de perca. Tudo fruto que foi atingido na pedra aqui, ele não tem mais comércio, entendeu? Você vai vender para qualquer região que você vender, ele vai ser retornado. Ele não tem drobabilidade mais, não tem qualidade no fruto. Foi uma fatalidade. E era para ter feito um seguro, não foi conseguido fazer, por causa que os bancos não conseguiam fazer. Não estava a par de seguro e ninguém tem seguro, né? E um negócio que foi feito, que ninguém conseguiu acudir, porque foi muito rápido, temporal. E danificando todas as lavouras, né? Totalizando aqui uma área aqui da região, uns 70, 80 alqueires, né? Com custo nas lavouras de todos os produtores aqui, todas as maras irrigadas. Um custo só nas empresas, está em torno de 25 mil reais. Sem contar a peão que trabalha, cobrindo, diarista, diz de irrigação. É muito investimento, né? Para você pegar e ver dessa situação que chegou, de uma destruição tão... É uma catástrofe muito grande, né? Então, tem até parentes nossos aí, que não chegou a comer uma melancia. E arrebentou todas as lavouras, né? É muito complicado, cara. Foi muito difícil a gente batalhando dia e noite, na irrigação, cuidando, batalhando. E agora não tem um fruto de qualidade para vender. Então, é difícil você vender, entendeu? A gente que é acostumado, foi vender um fruto de qualidade. E agora tem que dispensar a comprador, porque não tem melancia. E melancia sem qualidade, para nós não adianta mexer, entendeu? Só para dar dor de cabeça. Então, essas melancia que vocês estão vendo aqui, amareladas, essas daqui perderam tudo. Foi a chuva que deu aqui, com muito vento, com muito granizo. Então, a melancia com a pedra perde o valor comercial. Então, não tem valor nenhum. Apesar da despesa, que é sempre 25 mil reais por alqueira, e fica para você tirar uma melancia dessa, com adubação, com calcário, com irrigação, porque eles têm irrigação também aqui. Então, seis meses trabalhando, para agora, por causa de 10, 20, 30 minutos, perderam a lavoura todinha. Então, eu estou aqui, triste, com meus amigos aqui, desse trabalho que eles fizeram, e essa lavoura agora está totalmente perdida. Então, eu quero solidarizar com eles, meus amigos aí, de muitos anos, trabalhando, já plantaram na minha fazenda também, durante oito anos, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, e infelizmente a lavoura está toda perdida. Mas mesmo uma quebra importante na produção, não faz os produtores desanimarem. Estamos aqui na lavoura de melancia, como vocês estão vendo, os meninos estão carregando ali. Graças a Deus, passou uns tempos aí, nas outras áreas dos meus primos. Família nossa, né, para quem não conhece os penassos, a gente planta melancia já tem 20 anos na região, né. E assim, para nós, a gente está muito grato pela natureza. Deus abençoou de não pegar a pedra, mas do outro lado a gente também tem sentimentos, sabe. A gente está triste por ver a perca dos parentes ali. Na nossa família aí, teve mais de um milhão de reais de prejuízo. Com essa, infelizmente, é Deus que manda, né. E aí estamos aí colhendo a melancia, graças a Deus não pegou. Tipo assim, estamos contentes, mas do outro lado estamos tristes pelo acontecido dos outros meninos ali, que são, a gente sabe quanto custa, né, para plantar e não fica barato. E aí estamos aí firme, se Deus quiser vai dar bom. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Campo Morão a R$ 88,00 a saca. O quilo do suíno fechou essa semana em Guarapuava a R$ 7,00, em Maringá a R$ 7,40 e em Campo Morão a R$ 6,30. A rouba da vaca fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 290,00 e em Campo Morão a R$ 310,00. Música Música Legenda Adriana Zanotto